Nesses quatro anos, ficou muito claro que Bolsonaro não respeita o povo brasileiro. Um homem arrogante, desumano na pandemia e na economia. Bolsonaro foi testado e reprovado. O Brasil não cresce, o salário não cresce, mas os preços, especialmente dos alimentos, esses sim explodiram. A inflação é a mais alta em quase 30 anos. Nós pagando 10 reais, uma lata de óleo. Um gás cozinha, 130 reais. Porque o quilo de carne tá 50 e a caixa de leite você não compra nem por 49 reais. O que você comprava num carrinho, você traz em uma sacola. Eu sou comerciante e na época do Lula, as pessoas compravam mais. O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo. E com você andando de cabeça erguida, diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer. Propostas do Lula pra melhorar a vida das famílias. Salário mínimo forte é com Lula. Reajuste sempre acima da inflação pra aumentar o poder de compra dos brasileiros e fazer girar a roda da economia. Os melhores aumentos que o aposentado teve foi no governo Lula. A gente tem que pelo menos conseguir comprar a comida e os bens que a gente precisa pra sobreviver com o salário mínimo. Desenrola Brasil é com Lula. Refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras para limpar o nome no SPC e Serasa. O povo brasileiro, ele honra o nome que tem e é uma questão de dignidade ter o nome limpo. Empreende Brasil é com Lula. Crédito a juros baixos para pequenos e médios empreendedores desenvolverem seus negócios e gerarem mais empregos. Se não der oportunidade como empreendedor, o Brasil não cresce. Preço baixo nos alimentos é com Lula. Economia forte, apoio ao pequeno e médio produtor e fortalecimento da Conab. Hoje, 70% do que é consumido na mesa da população, quem produz é o pequeno. Você sabe que quando eu governo esse país, a vida da família é melhor. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos quatro anos. Garanta a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos, por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Esse ano, o Brasil está torcendo também pelo seu voto. Seu voto pode acabar com a tristeza e o ódio que tomaram conta do país. Fazer um Brasil sem armas, de paz e oportunidades para as famílias. Vamos lá, falta pouco para a gente ser feliz. E o seu voto pode decidir tudo. Deixa a felicidade voltar. Dia 30, vote Lula 13. Vamos votar, ganhar as eleições e mudar o nosso querido Brasil. Para você, para os seus filhos e para os seus velhos. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos juntos agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Com Bolsonaro é assim. O que está ruim vai ficar pior. Essa semana vazou o plano do governo Bolsonaro pelo fim do reajuste do salário mínimo e da aposentadoria. Ministro Paulo Guedes admite plano para desvincular salário mínimo da inflação. O ministro da Economia confirmou que o governo estuda desvincular o aumento do salário mínimo e dos benefícios do INSS ao índice de inflação do ano anterior. Sabe o que isso significa? Depois de quatro anos sem aumento real, agora o seu salário pode ficar congelado. Tudo isso no meio da maior inflação de alimentos no Brasil desde 1994. Hoje é assim que as famílias encontram os preços no supermercado. Supermercado Bolsa Caro. O preço mais alto dos últimos 30 anos. Óleo de cozinha, 153% mais caro. Leite das crianças, aumento de 60%. O presidente enlouqueceu. O quilo da carne, 75% mais caro. E a cebola, essa é pra chorar. Mais de 50% de aumento. Supermercado Bolsa Caro. Você sai com o carrinho e o bolso vacios. Parece brincadeira, mas é pura verdade. Ninguém aguenta mais a inflação. E Bolsonaro ainda quer piorar congelando o salário mínimo e tirando o décimo terceiro dos trabalhadores e aposentados. Chega. Bolsonaro nunca mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.